Cota 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 Você quer botar Chuma no passinho rá É limpa e pleita toma vai pai toma manhã sabe que você gosta sua safadona Faz a posição e de quatro me chama gosto do gemido que tu tem na cama Só bota da forte nessa cachorrona Você quer botar com força eu peço bota cota 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 Você quer botar com força, é assim que tu quer? É assim que tu gosta? Bota, 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 bota Você quer botar com força Bota, 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 bota Essa posição e de quatro me chama Só botada forte nessa cachorrona Ponto, 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 ponto Ponto, 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 ponte, ponto, ponto Ponto, 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 ponto Ponto, 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 ponto Ta vendo bicho! Manda, bunda, bunda, p conta ponta É sucesso! É mano DJ! Sei que você gosta sua safadona Faz a posição hide 4 me chama Gosto do gemido que tu tem na cama Só botada forte nessa cachorrona Você quer botar com força? Eu peço, bota, 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 bota Você quer botar com força? É assim que tu quer? É assim que tu gosta? Bota, 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 bota Você quer botar com força? Bota, 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 bota Você quer botar com força? Bota, 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 bota Você quer botar com força? Faz a posição e de quatro me chama Só botada forte nessa cachorrona Ponte, 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 ponte Você quer voltar com força Conta, 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 conta Você quer botar com força Pada que me deixe Munda, com muita else Conta, conta Você quer botar Conta, conta, conta Você quer botar A CIDADE NO BRASIL